Música Gente, boa tarde. Voltando do nosso intervalo, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. A nossa primeira parte foi muito importante. Eu acho que hoje vai ser um dia muito importante para levarmos propostas para o governo estadual. Precisamos realmente acabar com a questão da violência nas escolas e a violência contra as escolas. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Agradeço muito a Ariane Paiva, o Antônio Carlos, que são professores da PUC, que conseguiram, junto com outros amigos, trazer esse público seleto para a gente poder discutir um assunto tão importante. Queria também agradecer muito a presença da Ana Karina Brenner, que é professora da UERJ e é membro do Conselho Estadual de Educação. Obrigado pela presença, que já é nossa parceira, já fizemos algumas reuniões juntos, já participou das nossas audiências e vem muito a somar conosco. Nessa segunda parte desse nosso seminário, eu vou convidar, que está aqui do meu lado direito, o Sérgio Henrique Teixeira, que é psicólogo, mestre em psicologia clínica e é pesquisador do Observatório de Conselhos da UFRJ para poder presidir essa mesa. Queria também, mais uma vez, agradecer a Ariane Paiva, que é minha amiga de vários anos e é da minha cidade natal também, de volta redonda, e pedir a Ariane que também faça as boas-vindas para todos que estão aqui presentes. Ariane, mais uma vez. Alô, boa tarde para todas as pessoas presentes. Quero agradecer imensamente a comissão que deu espaço para a gente fazer aqui um debate com todos os profissionais, representantes de redes, tanto aqui na mesa quanto aí, porque a ideia é que a gente possa fazer um debate no final. E gostaria de agradecer também as pessoas que permaneceram. A gente está com um bom público, tanto na parte da manhã quanto agora na parte da tarde. Então, quero agradecer e desejar que a gente tenha uma excelente tarde, assim como a gente teve no debate da manhã. Quero agradecer também aos colegas que participaram da organização desse seminário, que inclui várias instituições de ensino, professores, pesquisadores e também profissionais que atuam diretamente na área de educação e violência. Obrigada. É um seminário muito importante, como eu já falei várias vezes, porque nós vamos tentar procurar opções, meios de acabar essa violência. E eu queria aqui, mais uma vez, agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar por ter cedido o plenário da casa a nosso pedido, a pedido da comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa. Agradecer mais uma vez a TV Alerje, a toda a cerimonial, a todos os funcionários da casa. Queria, mais uma vez, agradecer ao João, que é o secretário da comissão, agradecer a minha equipe do gabinete e falar que nós estamos juntos. O que vocês decidirem de proposta aqui, eu vou levar ao plenário dessa casa para virar lei. Então, vocês podem contar comigo, e podem contar com a comissão da criança, adolescente, pessoa idosa, na qual eu sou o presidente. A Tia Ju é a deputada estadual, Tia Ju faz parte também dessa comissão e é vice-presidente. Queria ressaltar também o nome dos outros membros titulares, que é o Otone de Paula Pai, a deputada Carlos Machado e a deputada Gisele Monteiro. Gisele Monteiro, me desculpe. Então, são membros titulares da comissão. Gisele Monteiro, a deputada Carla Machado, o deputado Otone de Paula Pai e a deputada Tia Ju, que é a vice-presidente dessa comissão, na qual eu tenho a honra de presidir. Gente, que a gente tenha uma tarde, igual foi a parte da manhã, muito proveitosa, que saia daqui muitas propostas. Agora eu vou deixar a palavra com o Sérgio Henrique, que vai estar coordenando essa segunda mesa de palestras. Obrigado, deputado. Obrigado pela acolhida, obrigado por nos receber aqui e também apoiar essa causa bastante importante. Então, pessoal, boa tarde. É uma satisfação poder coordenar essa mesa para que nós possamos aqui pensar um pouco mais sobre esse fenômeno, que faz parte das nossas interações sociais e que hoje também, não só hoje, mas há algum tempo, vem afetando as nossas escolas. Então, nessa parte da tarde, nós vamos trabalhar sobre o tema articulação intersetorial de políticas para intervenções qualificadas. Para isso, nós temos a presença da nossa professora Sueli Desilande, deixa eu colocar aqui o óculos, que já passei dos 30. Sueli Desilande, socióloga, pesquisadora titular do Instituto Nacional da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Fernandes Figueiras, da Fiocruz. A Jocelene de Assis Inácio, graduada em Serviço Social, PUC-RJ, especialista em Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento e Planejamento Urbano, do IPUR, UFRJ, mestre em Memória Social da Unirio, doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e, atualmente, é servidora pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, lotada na Secretaria Municipal de Educação. E Sabrina Batista Artman, assistente social e professora, mestre em Processos Formativos e Desigualdades. atua no campo da educação e do sistema de garantia dos direitos e apresenta experiência no campo da frequência escolar e da violência e violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos ter, para a nossa dinâmica, uma intervenção inicial de mais ou menos 25 minutos, para cada uma das convidadas. E, sobrando um tempinho, nós vamos abrir para as intervenções do plenário. Ok? Então, nesse momento, convido a professora Sueli Desilandes para fazer uso da palavra. Alô? Pronto. Alô? Foi? Então, inicialmente, saudar a todos e todas que estão aqui. Agradecer ao convite da Comissão Criança, Adolescente e Idoso da casa. Eu trouxe uma apresentação que eu queria ver se a gente pode disponibilizar, porque agiliza a nossa intervenção e permite que a gente não passe do tempo. Então, vou só aguardar. A gente está aqui reunido para pensar e discutir questões, propostas e experiências que têm se mostrado, de algum modo, efetivas no sentido de enfrentamento às violências nas escolas e contra as escolas. Então, eu trago, acho que para a gente, assim como ponto de partida, eu ia pedir para passar já a próxima, o próximo slide, por favor, a definição que a gente tem, com a qual a gente trabalha, que é a definição da Unesco, que diz o seguinte, e é um bom ponto de partida, veja bem. A violência escolar pode ser definida como toda ação ou omissão que cause ou vise causar dano à escola, à comunidade escolar, ou algum de seus membros. Então, essa definição da Unesco, ela fala de ação ou omissão. Eu acho que quando a gente começa esse tipo de debate, o ponto de partida é pensar que ações e que omissões têm sido praticadas, inclusive pelo próprio Estado, no que concerne à instituição escolar. Então, na nota que nós, como um grupo de pesquisadores e ativistas do movimento social escrevemos, a gente abria essa nota discutindo exatamente essa questão. O quanto que as escolas, as nossas escolas, estão historicamente defasadas em termos de investimento, o quanto que os trabalhadores da educação estão historicamente sendo preteridos ou não valorizados, e em que medida que a gente precisa entender esse quadro como um quadro, claro, de violência estrutural contra as escolas. à medida que a gente tem uma clara mensagem à sociedade dizendo que a instituição escolar, a escola, não é tão prioridade assim. E a gente já fala isso há pelo menos 30 anos. Isso não é nenhuma novidade. Passar a próxima, por favor. O próximo slide. Então, como eu falava, essa discussão não é nova, ela tem pelo menos 20, 30 anos sendo trabalhada, mas o que hoje nos traz ao foco desse debate e que mobilizou, de uma certa forma, esse seminário e essa movimentação é a discussão dos ataques contra as escolas. Os ataques que iniciaram lá em 2002 e que, infelizmente, tem se acirrado nos últimos quatro anos. E que o último ataque, a escola tem o quê? Não tem nem uma semana. O último teve, acho que está fazendo hoje, oito dias. Foi um ataque no sul, levando à morte de dois adolescentes. Hoje está animada. A nota que nós escrevemos também enfatizava que muitas iniciativas de outros países que já têm uma experiência histórica, infelizmente que têm uma experiência acumulada com esses ataques contra as escolas, essa experiência acumulada já mostrava que algumas iniciativas não dão certo, que algumas iniciativas, ao contrário, elas têm se mostrado até capazes de acirrar situações muito ruins. Então, que iniciativas são essas que já se mostraram que não dão certo nesse caso? A militarização dos espaços escolares, essa discussão de colocar catraca eletrônica, fazer vistoria de menino e menina entrando na escola, de colocar policial. Isso tem se mostrado, inclusive, deletério, no sentido de que causa um efeito contrário. Aumenta a discriminação de certos alunos, aumenta racismo, aumenta um clima escolar que é ao contrário de tudo que entendemos como necessário. Da mesma forma que esses estudos também mostram que fazer a contratação de um batalhão de psicólogos ou de assistentes sociais para tratar no sentido de busca de alunos problemáticos, isso também não resolve. Ao contrário, o que entendemos é que é necessário, sim, ter o apoio desses profissionais, mas de uma forma coerente ao projeto político-pedagógico da escola, inseridos nas parcerias interinstitucionais, aliados com a política de saúde mental do município, aliados com a política com suas, enfim, é uma outra proposta. Ela é supernecessária, mas não com esse viés policialesco de identificação de alunos problemas. Então, o que, por outro lado, tem se mostrado como capaz de produzir algum efeito positivo nessa situação dos ataques às escolas? Então, eu vou organizar a minha fala trazendo algumas experiências que têm se mostrado relevantes para lidar diretamente com a questão dos ataques às escolas e algumas experiências relacionadas a uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva de uma promoção de cultura de paz, ou seja, não só focando a questão dos ataques contra as escolas, mas focando no cotidiano escolar, focando na cultura das comunidades escolares, numa perspectiva de cultura de paz. Então, eu vou trazer as duas coisas. Em linhas gerais, o que tem se mostrado relevante e duradouro nesse campo das intervenções são essas iniciativas que vão trabalhar por uma educação inclusiva, antirracista, antihomofóbica, anticapacitista. Porque quando você vai ver o cerne de bullying, um cerne de uma série de conflitos, conflitos que geram violências, o que está ali na base é um conjunto de preconceitos que são alimentados e reproduzidos na nossa própria estrutura social. Então, esse horizonte mais estruturante é fundamental para qualquer atividade, para que ela seja mais eficaz. Então, aqui na tela, vocês estão vendo uma publicação bem recente que se chama exatamente Raio-X de 20 anos de ataques às escolas no Brasil. E que foi construído pelo Instituto Sou da Paz, que faz um diagnóstico desses ataques e encaminha uma série de propostas absolutamente concretas e objetivas a serem implementadas de modo a enfrentar a questão dos ataques. Pode passar, por favor, o próximo slide? Nessa letrinha inelegível, pequenininha, eu vou trazer algumas coisas que foram elencadas. Primeira delas, corresponsabilizar as plataformas digitais, porque já se mostrou que boa parte desses ataques eles são alimentados, incentivados e organizados através de plataformas digitais, de aplicativos, de mídias digitais, enfim, fazer o controle dessas plataformas em relação ao monitoramento de conteúdo extremista é fundamental. Segurança pública, controle de armas de fogo, e a gente sabe que o perfil desses meninos que implementaram esses ataques são meninos aficionados por uma cultura de violência extremista e de armas. E aí esse grupo faz, inclusive, uma proposta que eu creio que seja urgente, é revisão, inclusive, da permissão, que nos últimos anos foi bem disseminada, dessa discussão dos clubes de tiro. clubes de tiro que aceitam adolescentes. Shoppings, você está lá passeando no shopping, você vê um clube de tiro dentro do shopping, e um monte de menino lá dentro, treinando tiro ao alvo. Então, investigação, inteligência, patrulhamento preventivo, e não botar a discussão da ronda escolar, secretarias de educação com programas para jovens que viabilizem de uma forma consistente a compreensão de emoções, de frustrações, enfim, a discussão do manejo das emoções, especialmente dentro de uma perspectiva de gênero. Como é que os meninos manejam as suas emoções e como é que as meninas são ensinadas a manejar as suas emoções, as suas frustrações, etc. Justiça restaurativa, professores capacitados, isso é o tempo todo, professores capacitados e empoderados para identificar situações de misoginia, de racismo, de discursos extremistas, antes que eles se transformem em ações. Familiares, enfim, há toda a discussão de como é que você insere comunidade escolar. O próximo, por favor. Um outro guia também, que é bem interessante para conduzir o nosso trabalho, que se chama Guia sobre Prevenção à Resposta às Violências na Escola, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Próximo slide, por favor. que vai falar do que é, de fato, estruturante de mudanças. O que é que deve estar na base dessas mudanças. Uma perspectiva de educação cidadã, libertadora, plural, antirracista, inclusiva, com valorização de profissionais, contribuindo para um padrão de qualidade da educação. Enfim, o que a gente já sabe. O que a gente já sabe, mas não põe em prática. Então, eu chamo a atenção pelo nosso acúmulo. Nós temos um acúmulo de reflexão e de encaminhamento. Isso precisa ser ouvido e, de fato, implementado pelo Estado, utilizado pelas autoridades, enfim. E, numa perspectiva, quando a gente fala de cultura de paz, é muito engraçado. Quando a gente fala de cultura de paz, dá uma ideia de que é algo meio etéreo, de algo que é assim, que bacana, que idílico. Ou então tem gente que tem uma leitura meio religiosa. A paz, o amor. Não, quando a gente fala de cultura de paz, a gente fala de um conteúdo bastante pragmático de ações comprometidos com uma educação cidadã, é crítica. E, quando a gente fala de cultura de paz, não adianta pensar falar de cultura de paz só na escola. A cultura de paz tem que ser paz no território onde aquela escola está. A paz tem que ser uma prática ético-política e institucional das instituições que estão no território. Porque não adianta a gente falar de cultura de paz na escola e ter uma segurança pública, uma política de segurança pública que entra nessas comunidades de uma forma extremamente violenta. Sistematicamente violenta. Então, sigamos. O próximo, por favor. Esse também é um documento importante, Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar. Foi produzido pelo governo federal, pelo MEC. Próximo, por favor. E o que ele orienta no sentido do enfrentamento a esses ataques? Construção de diretrizes municipais, planos municipais, formação continuada dos profissionais de educação para identificar esses sinais que eu falava, de discursos extremistas, de misoginia, etc., diálogo com os serviços públicos de saúde mental e assistência social para que haja troca de conhecimentos e estratégias de apoio aos profissionais de educação. Porque nós sempre falamos de uma certa naturalização. O educador, o trabalhador da educação, ele tem que estar pronto para fazer tudo isso que nós sugeremos. E quem que dá suporte para esses profissionais? Então, essa partilha de conhecimentos, essa rede de suporte, também deve se estender aos profissionais, aos trabalhadores da educação. A articulação dos serviços do território, das instituições daquele território, para fazer parcerias, a escola sozinha não dá conta. fortalecer conselhos, grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios, enfim. Os meninos e meninas têm que ser apoiados para se empoderar e para ter espaços de discussão, espaços de falar das suas emoções, de participar politicamente da vida da escola e da sua comunidade. E isso, sim, tem que ser propiciado, de uma certa forma, pela comunidade escolar. Promover maneiras de ajudar estudantes nessa conexão e nesse diálogo. Estabelecer formas de diálogo sobre controle parental na navegabilidade de internet. Como é que isso é feito? Nós podemos discutir horas sobre isso. Explicitar, incrementar disciplinas de humanidades. Enfim, eu poderia falar, tem N sugestões nesse sentido. Próximo slide, por favor. Eu não vou falar de todas, mas são 20 propostas desse documento. São 20 propostas encaminhadas à comunidade escolar e às... numa perspectiva, inclusive, obviamente, interinstitucional. como que nós fazemos isso nesses territórios. Baseando em três pilares. Participação cidadã, apoio à comunidade escolar, esse diálogo, e parceria interinstitucional. Próxima, por favor. Agora eu vou falar um pouco das experiências de cultura de paz. Se esse primeiro bloco eram experiências e atividades voltadas para o enfrentamento aos ataques, a essas respostas nazifascistas contra as escolas, agora eu vou falar de uma postura mais de médio e longo prazo para o enfrentamento das violências nos territórios e nas escolas. Então, quando nós falamos de cultura de paz, nós estamos falando de uma definição, de uma perspectiva criada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 1999, que tem um manifesto, enfim, que fala de cultura de paz para as nações e especialmente foca na questão das estratégias agenciadas pelo sistema educacional. Então, o foco desse trabalho é na educação. Então, próximo, por favor. Aí estão os oito pilares da cultura de paz, uma educação para a paz, desenvolvimento econômico, social sustentável, respeito aos direitos humanos, igualdades entre homens e mulheres, uma discussão de gênero colocada, participação democrática, compreensão, tolerância e solidariedade, comunicação participativa e livre informação. Então, vocês vejam que essa perspectiva de cultura de paz, ela se desdobra em muitas frentes de trabalho. e entende, sobretudo, que é necessário fazer a diferença entre conflito e violência. Que o conflito, ele tem um potencial e uma oportunidade de aprendizagem. Que o conflito é um espaço de diálogo com o diferente. A violência é o não manejo desse conflito, e a negação desse conflito é a objetificação, é calar o outro, é negar o conflito. Então, essa é uma discussão interessante da cultura de paz. Quando falamos em cultura de paz, dá uma ideia, de que é todo mundo ali, muito bacana, muito bonzinho. Não é isso. E também fala da pluralidade. É trabalhar com diversidade, com o conflito, e como é que maneja essas divergências, essas contradições e esses embates. Próximo, por favor. E essas são as estratégias centrais dessa perspectiva de cultura de paz. Mediação de conflitos e comunicação não violenta, e aí tem várias experiências sobre isso. Mediação social de conflitos, convivência com a diversidade, comunicação não violenta. Então, próximo, por favor. Quais são os focos das propostas de cultura de paz? O foco da tolerância e diversidade, cultivando no cotidiano relações interpessoais saudáveis, não violentas. E, novamente, a comunicação não violenta nos seus diferentes níveis. Próxima, por favor. Aqui são algumas experiências. Umas mais antigas e outras mais recentes. Esse é um programa do início dos anos 2000. 2004, 2005. Programa Ética e Cidadania no Brasil. Foi um programa implementado, na época, pelo governo federal, e que tinha, sobretudo, um trabalho de formação, de assembleias de estudantes, de grêmios estudantes, fomentando a participação de meninos e meninas nesse fórum político da escola e nas decisões do cotidiano da escola. Próximo, por favor. Essa é uma experiência mais recente. Programa Abrindo Espaços. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Esse é um programa que aconteceu no Rio de Janeiro, em vários estados da federação, e que tinha uma proposta de abrir as escolas nos finais de semana para as atividades as mais variadas. E foi um programa que foi avaliado, inclusive, por várias instituições, e que se mostrou bastante efetivo, essa atividade de inclusão das escolas, como espaços da comunidade, espaços de lazer, de cultura, enfim, e que se mostrou altamente efetivo para que os meninos e meninas passassem a olhar a escola de uma outra maneira, para que as famílias se aproximassem das escolas. E foi avaliado, e foi muitíssimo bem avaliado. O próximo, por favor. Aconteceu Mato Grosso, Pernambuco, foi na Bahia, foi Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Essas são experiências mais recentes de programas estaduais, implementando uma série de atividades de cultura de paz. Próximo, por favor. E tem várias no Brasil. Aqui, depois, se alguém tiver interesse, eu também tenho uma banca de teses, dissertações que falam sobre experiências bem-sucedidas, casos, estudos de casos, de escolas, enfim, e comunidades que trabalharam com atividades de cultura de paz. Próximo, por favor. Sobretudo, entender que a cultura de paz é um programa ético-político, que tem uma orientação de compromisso com justiça restaurativa, com diálogo, com diversidade, com a questão da alteridade, e que nós temos hoje, sim, um rol de experiências acumuladas nessa área. A gente não pode, hoje, incorrer ao beneplácito da ignorância, no sentido de... Isso é meio... Ai, cultura de paz. Não, tem um monte de experiências realizadas e avaliadas que mostram que é possível, sim. Agora, óbvio que, quando a gente fala de uma cultura de paz, a gente tem que pensar que essa cultura de paz, como eu havia enfatizado, ela não pode ser pensada só para a escola. A gente, no estado do Rio de Janeiro, de 180 anos letivos, mais de um terço desses 180 dias letivos não acontecem por conta de violência nos territórios. Esse aluno, essa família e esse profissional não conseguem chegar na escola, porque está tendo tiroteio, porque está tendo intervenção. Então, não adianta você falar de cultura de paz na escola, como se a escola não estivesse no território. A próxima, por favor. E, para finalizar, se esse marco da cultura de paz que já tem se mostrado, eu digo, eficaz para mudar relações na comunidade escolar, e não só para focar na questão do ataque da violência contra a escola, para mudar relações. Se ele se foca, se ele se ancora num pilar de equidade e justiça social, de enfrentamento às violências de uma forma estruturante, porque ele está falando de modificações de relações, de ética, de comportamento, de relações de poder, é impossível falar disso, e aí eu encerro sem falar no reconhecimento necessário dos direitos dos trabalhadores da educação, que é por eles que vão passar todas essas ações, todas essas agências. Então, como que a gente fala do enfrentamento das violências nas escolas, ou as violências contra as escolas, quando a gente desconhece como sociedade, ou não reconhece a necessidade urgente de modificar as condições de trabalho desses profissionais? como que a gente fala do não investimento numa capacitação continuada desses profissionais, de valorização desses profissionais? Como que a gente fala de qualquer coisa quando esse profissional de educação recebe menos que o piso nacional? O salário do professor, enfim, do profissional de educação do estado do Rio de Janeiro é abaixo do piso nacional. E como que a gente fala dessas coisas? Isso está na ordem. Não são coisas que... Primeiro a gente resolve uma coisa e depois resolve outra. Não. Essas coisas são concomitantes. E não é à toa que eu escolhi fechar a minha fala com essa questão fazendo um apelo muito direto a todos os representantes e trabalhadores dessa Casa da Alerje no sentido de um reconhecimento claro e objetivo dessas pautas. E aí a gente encaminha e caminha no enfrentamento às violências. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, colega Jô. Obrigada. Alô. Obrigada, professora Sueli. É bastante importante nós percebermos que a questão não está dentro da escola ou focada em um único sujeito ou em alguns sujeitos, que agora podemos considerá-los como inimigos da sociedade. ou uma ameaça à sociedade. Mas é importante nós percebermos que a violência faz parte das nossas interações sociais. A escola é uma unidade de uma política de educação que está dentro de um território que é atravessado por uma complexidade social, política e econômica. Então, ela vai muito mais além das salas escolares e também das unidades escolares. E aí também podemos pensar sobre uma cultura de paz, a construção de uma cultura de paz, mas sem deixar de levar em consideração do quanto nós construímos todos os dias de atos e modos violentos de exclusão e de discriminação também. Bom, antes de passar para a próxima palestrante, que é a Jocilene, a comissão quer agradecer a presença dos conselhos tutelares, e aqui eu reconheço alguns, de Miracema, de Duque de Caxias, de Areal, do município de Areal. Não sei se tem mais algum conselho de algum outro município. Então, muito obrigado pela presença de vocês, que também são concentrados de Magé. Então, obrigado pela presença de vocês. Ah, e também um aviso do Antônio de que os slides das professoras aqui que apresentarão estarão disponíveis depois. E, com relação ao documento da parte da manhã, seria aquele link que a professora sugeriu. Ok. Está bom. Então, passamos agora a palavra para Jocilene de Assis Inácio. Ah, desculpa. Eu ainda não estou habituado aqui. tenta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, de estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência profissional, militante também. eu sou Jocilene Inácio, sou assistente social, eu atualmente estou, sou servidora pública e trabalho na Secretaria Municipal de Educação, estou lotada no núcleo interdisciplinar de apoio a unidades escolares, justamente, é um núcleo composto por professores, psicólogos e assistentes sociais, que justamente vai trabalhar, são inseridos na educação, no sentido de trabalhar de forma interdisciplinar com as expressões da questão social que surgem no chão da escola. É muito importante esse debate, falar desse tema nesse momento, é importante em um aspecto, em função de nós estarmos vivendo uma onda de violência que não é recente. ela já teve início há algum tempo, historicamente, a educação vem sendo atacada em todos os sentidos. Então, esse momento é um momento bastante propício para nós trazermos essa temática e aprofundar. Eu vou precisar usar, eu não sei se já chegou lá uma apresentação, já chegou, então, se puder, por favor, fazer a exposição dessa apresentação. Eu trouxe uma apresentação em PowerPoint porque eu acho que facilita a comunicação entre a gente. Então, eu acho, tem um aspecto que é importante a gente dizer que, desse papel fundamental no desenvolvimento do crescimento saudável de qualquer sociedade que tenha educação, então, pode passar, por favor. a educação, ela tem esse papel que é trabalhar para o desenvolvimento de forma geral, fazer a disseminação da cultura, ela é um espaço de intercâmbio, de produção e de intercâmbio do saber, então, a educação, a escola, ela tem esse papel. Então, o componente, eu acho que é essencial também na formação dos indivíduos, geralmente os conhecimentos, a habilidade, a perspectiva de valores, nesse espaço privilegiado de trocas, que é a escola, eu acho que, nesse sentido, falar, trazer a educação aqui para essa casa, é falar, é trazer tanto a educação como todas as questões que atravessam, que perpassam o chão da escola. Mas é também importante a gente dizer que a educação, ela tem um potencial que facilita que os sujeitos tenham as diferentes oportunidades, oportunidades no sentido de alcançarem seus objetivos pessoais e profissionais. Pode passar, por favor. Eu vou tentar acelerar bastante, gente, para que a gente consiga aproveitar esse espaço também, para que a gente possa fazer um debate. nessa imagem, eu trouxe aqui um pouco como é que, hoje, a gente pode olhar para essa educação, quer dizer, na realidade, na sua origem, ela já inicia impondo diferenças na forma de acesso. Algumas questões, a colega que me antecedeu, ela já trouxe, a gente vive num modelo de educação que apresenta desafios dentro de um sistema que não é um problema, é somente um problema do Brasil, é um problema global, várias cidades e outros países também vivenciam essa experiência, vivenciam o contexto de violência. É óbvio que o que vai demarcar uma maior ou menor estado de violência é a forma que se acessa essa educação. E aí é disso que eu quero tentar trazer e falar com mais veemência, que é essas formas de acesso, as condições que a gente encontra hoje na educação brasileira e dizer como que isso tem atravessado as escolas de maneira geral e como isso tem trazido dificuldades para que haja, de fato, uma harmonia dentro do campo da educação. Então, a educação é um direito, mas é um direito que, de novo, trazendo que deveria ser um direito acessível de maneira equitativa, igualitária a todos, mas, infelizmente, a gente não consegue perceber quando a gente olha hoje para o cenário da educação hoje. Pode passar, por favor. Então, essa forma desigual, uma forma demarcada pela questão de gênero, pela questão racial, pelas condições econômicas, a professora também trouxe no início da fala como que, no mesmo estado, diferentes grupos e pessoas e alunos acessam de maneira diferente a educação. Então, quando você está em uma região mais privilegiada, ou seja, em uma região com maior investimento de infraestrutura, que justamente vão estar nos bairros onde as pessoas têm o maior poder aquisitivo, essa diferenciação é demarcada também pela forma de acesso. Então, a minha experiência profissional, eu sou assistente social, que já trabalhei em algumas comunidades, e aqui eu fiquei um pouco mais de tempo, inclusive, fazendo um trabalho no campo da educação, ora como estado e ora como ativista do movimento social, que foi na zona norte do Rio, ali no Jacarezinho. Então, ali, a gente tem uma área confragrada, como em toda a cidade do Rio de Janeiro, e não resta dúvida de que aquelas pessoas, de que os moradores daquela região e de outras áreas também confragradas, que eles acessam de maneira diferente a educação. Então, essa forma de acesso diferenciado da educação, mais do que diferenciado, é desigual, da educação pública, sobretudo, ela é justificada, quer dizer, ela fica exposta quando a gente tem um número representativo de estudantes que acabam, que culminam, que acabam evadindo desse sistema educacional. Então, a gente tem alguns elementos que é recente, até em função desse processo da pandemia, da educação, foi feito um levantamento entre os estudantes, os alunos que estavam fora da escola, e os motivos foram diversos. Entre eles estava a questão da mudança de domicílio, o convívio familiar, o desinteresse pela escola. A gente tem uma escola que não respeita a cultura diversa desses alunos, então, é importante que a gente entenda que os currículos escolares, eles precisaram ser reorganizados em função, até mesmo, de poder garantir, nesse espaço escolar, a questão da diversidade. A questão da vulnerabilidade social e familiar, e um outro aspecto importante é a questão da necessidade de trabalho. Então, esses destaques, eles reforçam a urgência e a necessidade de uma articulação intensitorial que consiga trabalhar questões, conforme já falei, que atravessam a infrequência, o abandono e a evasão escolar. para isso, para tentar corrigir essa discrepância, a gente tem o reforço da lei, a própria lei das diretrizes e bases, que vai justamente tentar garantir que o conteúdo, que a forma de acesso e que todas as questões que atravessam a escola, elas possam ser superadas e elas possam ser trabalhadas. E aí, a gente tem a lei de diretrizes e bases, a gente tem a lei, quer dizer, tem várias leis, mas uma outra, que é a lei das 1639 e 11.945, que diz que justamente vai demarcar um campo dessa disparidade, tanto do ponto de vista do conteúdo, como na forma de acesso à escola. E essas legislações, infelizmente, elas não são incorporadas no cotidiano da forma que deveriam. Então, elas já existem, porque, na medida que elas existem, ela reforça que essa desigualdade está presente dentro do contexto escolar, mas ela também existe porque não há, dentro dessa estrutura histórica, que é a educação, que é uma das instituições responsáveis por essa discrepância da forma do ponto de vista de acesso a não só a educação, mas todos os outros bens culturais das quais a educação nos permite acessar. Então, a educação se constitui como um direito, um dos pilares para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento econômico, mas quando a gente tem diferença nessa forma de acesso, a gente vai tendendo a reproduzir e a perpetuar as desigualdades. Eu trouxe um vídeo, eu não sei se já é possível colocar, falando um pouco, traz um pouco essa experiência, porque nesse projeto lá, que é a educação, a gente... O vídeo, ele está dentro do... dentro do slide. Tem que dar um clique dentro do slide para que ele possa ser posto. Então, na realidade, o que acontece? Justamente essa forma de acesso diferenciada, esse campo... Não, seria o anterior, mas tudo bem, pode deixar que eu sigo por aqui. Pelo jeito, eu acho que ele não conseguiu, porque teria que dar dois cliques, ele está dentro da apresentação. Então, essa forma de... Se ele pudesse voltar e seguir para o slide, eu vou falando e deixo só o último vídeo, porque aí eu acho que facilita. Bem, essa forma de acesso diferenciado, ela tende a reproduzir essa educação, porque na medida que você é levado, que esse estudante é levado a não frequentar a escola por conta dos motivos que comentei anteriormente, que é a questão da desigualdade no acesso, a forma... Muitos alunos evadem da escola, porque ele apresenta como justificativa a necessidade de trabalhar. Então, dentro da rede pública, nós temos um extrato da população, de famílias, da comunidade escolar, desses alunos que têm as mais baixas rendas. a gente tem uma diferença muito grande entre... Se pegarmos aqui no estado do Rio de Janeiro, pegar uma escola, só para ilustrar, a escola americana, e pegar uma outra escola que esteja localizada na zona norte do Rio, a gente vai ver que a infraestrutura que essa escola privada acaba favorecendo para que um aluno tenha diferença na sua forma de acesso a essa educação e na construção do saber. Eu citei como exemplo uma escola privada, mas, se pegarmos também a educação pública, então, certamente, temos aí as escolas, o Pedro II, por exemplo, que também é uma escola pública, mas por que a gente tem o Pedro II que dá uma outra forma de acesso a esses estudantes? Então, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a exclusão escolar no Brasil, e falar de forma ampla, porque a gente tem um estado que trata pessoas de forma diferenciada, hoje, na rede pública, quer dizer, historicamente, na rede pública, a gente tem um percentual maior de pessoas de baixa renda, então, logo, se nós temos o racismo como o núcleo duro da desigualdade no mundo, é na escola pública que isso também vai aparecer. Então, hoje, no município, a gente pode, um número aproximado de 70 ou mais estudantes são autodeclarados pretos e pardos. Então, assim, eu posso dizer que esse estado oferece educação diferenciada para estudante conforme a sua cor de pele. Eu posso dizer que esse estado oferece educação diferenciada para pessoas que moram em territórios com mais ou menos investimento de infraestrutura. Mas a LDB, ela diz que a gente não tem que ter essa diferenciação. Então, o que está faltando aí? O que a gente precisa ver? Então, falar dessa exclusão escolar, se a gente falar pela questão de sexo, por sexo e cor, cor e raça, a gente tem um número expressivo de jovens que estão na idade entre 15 e 17 anos, que tem um número expressivo de jovens. Se a gente olha para esse universo e pensa na questão da invasão entre os jovens que estavam fora da escola, tem a Unicef. A Unicef, ela fez recente uma pesquisa e ela mostra entre 15 e 17 anos é o recorte entre essa juventude que evade. E a juventude que tem dificuldade. A gente conseguiu democratizar o acesso, mas ainda tem um número bastante expressivo de crianças que não estão conseguindo chegar até a escola. E aí, um levantamento também recente feito por um projeto chamado Aluno Presente, encomendado pela Secretaria Municipal de Educação, ele diz que entre 2014 e 2016, 23.202 crianças, o que significa 54%, mais ou menos, desse quantitativo na educação do município era do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Quanto à cor e raça, ele diz que 76% das crianças fora da escola eram crianças pretas e pardas, ou seja, eram crianças negras. Já o IBGE, ele vai mostrar que 62% das crianças entre 5 e 17 anos que trabalham são pretas e pardas. Então, a discriminação racial e a ausência de interlocução e de repertório que trate desta questão, ela está bem demarcada nas estatísticas no âmbito geral. eu falo também, eu sou, além de assistente social, servideira pública, eu sou diretora do Sindicato dos Assistentes Sociais, daqui do estado do Rio de Janeiro. Então, esses aspectos, essa discrepância na forma de acesso, estou falando da forma de acesso e da forma de tratamento do estado com relação às escolas e à educação, ela pode nos ajudar a entender a raiz dessa violência que está aí hoje generalizada. Quer dizer, hoje, entre aspas, porque hoje nós temos uma outra forma de violência, porque, num contexto de desigualdade, a violência, ela é uma expressão significativa e ela vai se revelando com suas mais diferentes facetas. Agora, como assistente social e compondo o Sindicato dos Assistentes Sociais, eu faço parte de um grupo de entidade representativa do serviço social e da psicologia, nós vemos reforçando um espaço de luta, eu não sei se todos sabem que nós temos aprovada desde novembro de 2019 que tinha prazo para a sua regulamentação a lei 11 mil, desculpa, 13 mil, 935, que justamente versa sobre a entrada de profissionais da psicologia e do serviço social na educação. A ideia é justamente trabalhar com essas expressões que a escola sozinha não dá conta de responder a essas urgências. Agora, ocorre que essa lei está aprovada desde novembro com o prazo de regulamentação por um ano e nós ainda não tivemos essa atitude de maneira, conforme preconiza a lei, tanto do gestor estadual como do municipal. Eu não posso dizer que não existe profissionais de educação e da psicologia, por exemplo, na educação municipal, que é de onde eu falo, mas hoje não há um investimento efetivo para tamanho o problema. Então, eu acho que os nossos gestores públicos, mais do que uma displicência na forma de cuidar da escola, ele tem um projeto que soma com todos esses outros projetos que é extermínio da juventude negra. Porque se é ela que está dentro da escola, quando ela evade, é ela que está morrendo. Então, eu acho que não é só a displicência, é um projeto. Acho que nós aqui temos representação, conforme falou o Sérgio, do conselho, dos conselhos, da sociedade civil, das universidades. eu acho que hoje nós não temos mais que aceitar apenas essa forma de intervenção e essas mudanças cosméticas que têm sido feitas tanto no Estado como no município. É preciso que nós cobre das nossas autoridades, cobre dessa casa, posicionamento sério frente à violência. Falando desse lugar, eu tenho dificuldade de pensar, conforme colocou também a colega no início, que essas ações que estão sendo propostas hoje dão conta dessa violência. Porque nós testemunhamos, quer dizer, hoje nós estamos falando de invasão, de ameaças de invasão na escola, mas, fora isso, nós temos autolesão provocada, nós temos abuso, violência e violação de direitos, de abusos sexuais e de crianças, sobretudo de crianças pequenas. E que a escola, ainda, a escola que eu digo são os profissionais da educação que também estão sucateados, ainda que eles tentem dar conta, se não houver política séria, políticas públicas sérias, nós vamos continuar, desculpe a expressão, enxugando o gelo, nós vamos continuar maquiando um tipo de violência e de violação que tem matado e que tem trazido situações e repercussões muito danosas para as nossas crianças e adolescentes. Eu acho que, se essas crianças e adolescentes é o futuro do nosso país, nós temos que repensar a forma que nós cuidamos, que nós cobramos e que nós temos hoje oferecida essa educação com baixa qualidade, uma educação que... gestores públicos que olham para a educação e pensam ela somente como um campo de possibilidade para a próxima gestão, para uma próxima pleita eleitoral, eu acho que não dá mais para a gente esperar. Acho que a mudança tem que acontecer agora, que essa violência é uma violência histórica, mas as mudanças, forçar essa mudança não é tarde. Eu acho que a gente precisa se reorganizar e repensar como que a gente vai cobrar das nossas autoridades um posicionamento frente a essa violência histórica que acomete a escola. Obrigada. Obrigado, professora Jocilene. E também fazendo alguns apontamentos, destaques na sua fala, de nós percebermos as disparidades que existem hoje com relação à educação, particularmente no que diz respeito ao acesso à educação e a importância de nós diagnosticarmos também quem é que não tem acesso à educação, por que essas pessoas não têm acesso à educação, e aí também fazer uma análise da infrequência que acredito que nos falta ainda fazer a análise dessa infrequência, ou seja, qual é o aluno infrequente, quando ele é infrequente e por que também ele é infrequente. E o que o Estado tem feito tanto para controlar essa infrequência, prevenir e controlar essa infrequência, como também, bem como, para retornar a criança, o adolescente para a escola. Entender, então, que essa violência está nos territórios, a violência contra a escola, a violência à escola, ela começa justamente nos próprios territórios, que é onde nós, a escola é atacada quase que todos os dias, mas também a escola é atacada por questões estruturais, como o racismo, que acaba excluindo, ou expulsando, ou ejetando crianças e adolescentes dessas unidades escolares. E também lembrando que a Lei 13.935 fala sobre serviços de psicologia e serviços de serviço social. E que ela, que esses serviços, eles devem atender às necessidades e às prioridades apontadas pela política educacional. não basta apenas a gente colocar nós, pobres psicólogos, esses centros sociais dentro da escola, se nós não estivermos também conectados a uma política educacional, e se essa política educacional não estabeleceu prioridade no que diz respeito ao enfrentamento a essa violência, que a gente torna, nem aqui a reforçar, que não é só encontrarmos inimigos. Eu aprendi uma vez com o professor meu, o professor José Ricardo Cunha, que nós, a sociedade, nós construímos e criamos monstros todos os dias. E ele dava o exemplo do Sandro, daquele rapaz do ônibus 174, que ele sequestrou o ônibus 174, e ali nós deixamos de ver a história do Sandro, a trajetória do Sandro, e lembrarmos que o Sandro teve zero anos de idade, e que, inclusive, ele presenciou a chacina da Candelária de cima da banca de jornal, porque ele já era considerado meio, entre aspas, muitas aspas, esquisito, e ele dormia separado do grupo, e isso fez com que ele não fosse assassinado naquele dia, naquela noite. Mas, quando nós vimos o Sandro pela televisão, a única coisa que nós vimos ali era o monstro e o bicho-papão. E dizia, então, esse professor meu, quem não tem medo de bicho-papão, ou quer sair correndo dele, ou quer destruí-lo. Então, nós temos que tomar cuidado com a construção dos bichos-papões. Está certo o português? Não sei. E também lembrando que nós já temos algumas leis, como a Lei 13.185, de 2015, que é a lei federal, que estabelece também o combate, estabelece e inclui o programa de enfrentamento à intimidação sistemática na escola, que nós apelidamos de bullying, e também temos a lei estadual, que é novinha, do ano passado, a lei 916, que também prevê a implementação de comissões de conscientização e prevenção do enfrentamento à violência nas escolas. em termos de lei, nós somos um país bastante robusto. O que nos falta talvez seja implementarmos um sistema que efetive essas políticas. Bom, falei demais. Então, agora passamos para a professora Sabrina Batista Bartman, está certo, professora, a pronúncia, para fazer uso da palavra. Oi, boa tarde, eu agradeço o convite, a professora Ariane, o professor Antônio, salve aos colegas que estão aqui, que conseguiram permanecer. Eu vou por dois caminhos aqui. Primeiro, eu vou avisar a vocês que eu posso tossir um pouquinho aqui, porque eu estou me recuperando de uma crise alérgica. Então, se eu der uma tossidinha, uma arranhada, vocês já sabem o que é, mas eu fiz questão de estar aqui, porque esse é um tema que me move há muitos anos já. Existem propostas que são operacionalizáveis no Rio de Janeiro sobre, que envolva uma construção de uma rede de proteção social de crianças e adolescentes. Acho que uma coisa importante para a gente começar aqui é que nós entramos em uma espécie de redemoinho. e sair desse redemoinho parece ser difícil, porque o que é um redemoinho? São forças contrárias se direcionando para o mesmo ponto. Então, nós temos uma redução do currículo de disciplinas, de especialidades que contemplam temáticas sociais importantes para a socialização dos nossos jovens, que a transversalidade não consegue dar conta. Nós temos também um populismo penal que se espalhou nos últimos anos em relação aos aspectos do processo de escolarização. Então, uma série de direcionamentos diferentes indo para o mesmo ponto que é a escola, que aparentemente parece ser isolada da sociedade e posto avançado do Estado. Uma coisa importante que eu ouvi aqui pela manhã, acho que foi até a professora Rosiane que falou, escola, ela participa da rede, ela faz a rede, escola não é posto avançado do Estado, que você encontra a segurança pública, que você encontra todas as políticas públicas dentro da escola. E a escola, durante muito tempo, esteve com esse peso. Colocando aí entre tensões e contradições que existiram de projetos que chegaram à escola, muitos desses projetos, inclusive, não foram bem aproveitados, como a colega trouxe aqui várias experiências que poderiam ter sido bem-sucedidas e operacionalizadas na escola, porque a escola não é consultada. A escola recebe, é despejada uma série de projetos e programas que não conversam, muitas vezes, com a realidade da escola e a realidade das violências que nós temos hoje na escola. Então, assim, eu tenho duas experiências, uma mais recente, operacionalizável, no Estado, e uma que começou em 2006, do qual eu me tornei servidora pública na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte há quase 17 anos trabalhando na educação, com alguns intervalos, entre outras secretarias, mas já são quase 17 anos militando nessa área, de olhar a escola com outros núcleos profissionais e ver que núcleos profissionais são esses que se encaixam, de fato, nas finalidades e serviços que o campo da educação tem e precisa. Mas essa enxurrada de programas e projetos, muitas vezes, nas experiências mais recentes que eu tive do Estado, se construiu uma proposta de assistentes sociais na escola, que previa posteriormente a entrada de psicólogos, houve um custeio para esse projeto, no entanto, não houve um investimento de continuidade nele. Então, assim, propostas dentro do nosso Estado, desde o movimento estadual, que a colega Jo aqui falou, nós temos. Propostas nós temos. E operacionalizáveis dentro do Estado do Rio de Janeiro. O programa que eu trabalho hoje, como servidora pública na educação, o núcleo interdisciplinar de apoio às unidades escolares, nós começamos trabalhando por um viés, que foi a frequência escolar. E a proposta do Estado, que era o projeto MAI, nós também começamos com a frequência escolar. E o que isso tem a ver com essa questão da operacionalização? Através da frequência escolar, que envolve a questão do vínculo, primeiro do acesso, do estudante à escola. A questão do vínculo que esse estudante tem com a escola. A questão da manutenção desse vínculo com a escola. E a questão da permanência, que vem da manutenção desse vínculo. Então, todos esses aspectos que compõem a frequência escolar, ela nos traz uma série de possibilidades de trabalho que são operacionalizáveis. operacionalizáveis. Por quê? Porque a Sabrina está dizendo que é operacionalizável? Não, porque existem experiências pioneiras no Rio de Janeiro nesse sentido. Experiências que tiveram custeio ao longo do tempo, mas não tiveram investimento. Isso foi bem colocado por uma colega de manhã, por exemplo, a colega do PSE, que falou sobre essa questão. Parece que há, ao mesmo tempo que há uma invasão da escola, de uma série de núcleos, de conhecimento que não condizem com a realidade da escola e a finalidade da escola, também há uma espécie de desocupação da escola. E aí é desocupação do currículo, desocupação da participação da juventude, de espaços de expressão, como, por exemplo, a gente ouviu aqui pela manhã das aulas de artes, de música, de os tempos de geografia e história que abordam temas sobre justiça social, sobre a nossa relação com as pessoas no mundo, as nossas relações humanas, as nossas necessidades sociais, que vêm das nossas necessidades humanas. Então, ultimamente, a gente tem estudado muito sobre protocolos, sobre segurança física nas escolas, sobre segurança escolar, sobre segurança de proteção, mas, em nenhum momento, a gente estuda o modo de existência e sobrevivência da nossa população infantil-juvenil na escola. A gente não tem enfrentado esse problema com essa com essa vertente. Como que esses adolescentes e jovens estão existindo e o modo como eles estão existindo na escola diante de todo esse contexto que a gente ouviu desde a manhã aqui. Uma população preta, pobre, periférica, que compõe a nossa rede pública, escolas com pouquíssima estrutura, e não é por falta de investimento, por falta de dinheiro público, nós vimos isso aqui também, mas de prioridades, difícil, mas de prioridades que precisam ser, que nós já mapeamos e que não é devaneio nosso. Essa questão, por exemplo, das escolas em relação a um cuidado estratégico que a escola tem, ela pressupõe uma relação política de direitos e que tem relação com essa rede de proteção que a escola participa, como promotora de direitos, e os profissionais da educação, pela nossa experiência, eles tentam acertar, e muito, só que a enxurrada de, a precarização docente, a enxurrada de programas e projetos que não conversam, muitas vezes, os adoecem, há uma sensação muitas vezes de insegurança, de impotência, você vê muitos professores prostados nesse sentido, se sentindo impotentes, mas a escola ainda assim é um espaço de resistência e disputa de sentidos. E é isso que nós vamos pensar hoje nessas propostas que são operacionalizáveis, que sentidos nós vamos trazer para essa questão da violência. Sendo um cuidado estratégico que a gente precisa ter com as nossas escolas, e essa questão da violência não é recente. Quando nós chegamos na escola lá em 2006, na prefeitura, e a gente foi trabalhar com Bolsa Família, as escolas perguntavam o seguinte para a gente, vem cá, além do Bolsa Família, vocês não podem atender os casos de violência também, não? Não havia, talvez, uma correlação tão clara naquele período dessa relação da inexistência de direitos sociais e a questão da violência. Era sempre um ponto que era observado como carência material, mas não tinha relação com os desejos, percepções dos adolescentes, isso são necessidades humanas. A necessidade humana não é apenas carência material, as necessidades humanas passam por esse viés. Do que o jovem deseja? Do que essa juventude vem desejando do seu processo de escolarização? Porque, quando você inclui os adolescentes nos espaços de participação, eles têm o que falar. Olha! Eles têm muito o que falar. Ultimamente, eu tenho trabalhado no CMDSA e tenho visto a participação e o desejo desses adolescentes da discussão das escolas que eles estão participando. O que eles desejam em relação aos espaços de expressão, de escuta. Hoje, a gente ouviu aqui a Pérola falando sobre as questões que ela vivenciou, ilustrou dessa questão da intolerância na escola. os adolescentes percebem essa questão e muitos deles querem fazer essa discussão na escola, mas a escola ultimamente tem sido descredibilizada e, junto com ela, os professores, que são profissionais históricos na educação, mas não somente eles fazem parte da educação, existem outros profissionais, existem outros núcleos de competência que a gente pode perceber através das demandas que podem participar desse processo de escolarização. Então, essa combinação complexa da responsabilidade ética, de inclusão social e política, na consideração das dimensões pessoais e subjetivas e na valorização da humanidade, das nossas crianças e adolescentes, prevê uma visão que não é somente de normas e protocolos, mas o modo como os sujeitos estão existindo e sobrevivendo no espaço escolar. A preocupação da gente nessas propostas é encontrar o melhor caminho para a construção de uma atenção adequada para essas crianças e adolescentes. E o que a gente traz dessas questões? que elementos nos dão conta de entender, por exemplo, os núcleos profissionais? O que são esses núcleos profissionais que eu tenho falado aqui? Nós temos núcleo que está relacionado com as profissões. E nós temos o campo da educação, e dentro desse campo da educação, o que cabe nesse campo em relação às demandas que a gente tem observado no espaço escolar que justifiquem não propostas novas de devaneios ou de posto avançado do Estado na escola, mas palpáveis no sentido de atender de fato a realidade que a gente tem hoje no sistema educacional público e também privado do Rio de Janeiro, porque também não é uma iguaria somente da escola pública. A gente passou por uma situação algum tempo atrás numa escola na Gávea, e a gente, eu e uma psicóloga que trabalhávamos num programa interdisciplinar, nós fomos atender uma aluna e ela estava com uma crise de pânico. E ela disse o seguinte para mim, por que você está assim, conversar, fazer uma escuta mais acolhedora para aquela aluna? e ela falou assim, porque eu passei essa mesma situação numa escola privada. Então, assim, não é uma questão que afete somente a escola pública, é uma questão que afeta a sociedade e a escola faz parte dessa sociedade que é violenta e que tem trazido índices indicativos de violência muito significativos. quando a gente atuou nessa proposta mais recente do projeto MAI, que é um projeto que teve no Estado com assistentes sociais nas escolas, que trabalhava aparentemente a frequência escolar, se resumia à frequência escolar, o que nos surpreendeu é que, em dois, três meses, os profissionais nos procuravam para a supervisão de trabalho e traziam que o primeiro tipo de violência que a gente encontrava era uma violência física, o segundo era uma violência sexual, violência autoprovocada, violência entre pares. Então, assim, são indicativos da rede estadual de adolescentes que, muitas vezes, a escola, numa iniciativa de tentar solucionar e dar uma resolubilidade para aquela questão, patologiza muitos comportamentos, isso foi dito também, a gente já há muitos anos tem uma referência boa, a médica Aparecida Moisés, por exemplo, ela trabalha essa questão da medicalização de crianças e adolescentes há muitos anos em São Paulo. E a gente tem muitas vezes a escola, na tentativa de acertar e tentar resolver essa complexidade de situações que a gente verifica na escola, a patologia é o mais rápido e o mais concreto que ela encontra. Mas a gente tem oferecido para a escola outras soluções? A gente tem discutido com as escolas essas violências, nós até tentamos, a escola percebe essas violências, a questão é, hoje existem condições estruturais formativas do professor, porque eu também sou professora, além de assistente social, eu fui professora da educação base, inclusive no Estado e na rede privada, hoje as escolas têm condições de proporcionar espaços de acolhimento, espaços de escuta qualificadas. Ela não tem, mas ela faz. Ela não tem, mas ela faz. A escola sempre resiste, é sempre um espaço também de disputa e resistência. Desde os nossos adolescentes lá, na época do movimento de ocupação e desocupação das escolas, eles foram protagonistas nesse sentido. Então, essa questão do núcleo que a gente está discutindo, essa invasão que foi dito sobre núcleos profissionais na escola, eu acho que a gente precisa olhar para essas demandas, para além da obrigatoriedade legal que a gente já tem, de vários dispositivos legais que a gente tem, que podem oferecer subsídios para um atendimento mais qualificado na escola, a gente precisa perceber o que faz sentido e o que é necessário para que esses núcleos profissionais estejam no campo da educação, de fato, lidando com as demandas que existem na educação. Então, uma outra questão que a gente também precisa trazer aqui, dessas propostas que são operacionalizáveis, é essa perspectiva intersetorial e intrasetorial. A gente tem o hábito de trabalhar com uma perspectiva, e aí eu digo nós que trabalhamos com as perspectivas do campo social e da educação, de que nós precisamos trabalhar a autonomia. E a autonomia é tratada muitas vezes como estar só. Então, uma coisa importante que a gente precisa saber é que nenhuma instituição ou organização se basta por si só. E é isso que a gente traz de um trabalho em rede. É um trabalho de persistência que exigem núcleos profissionais que vão persistir porque a intersetorialidade e a interdisciplinaridade não é uma questão de uma reunião, não é uma questão de um seminário. É uma questão de disponibilidade para uma formação de uma lógica nesse sentido que possa proporcionar bem-estar e saúde mental também. Então, por muito tempo, a intersetorialidade ficou meio que num limbo da questão da governabilidade em que não era responsabilidade de ninguém em determinadas demandas, mas era de todo mundo. não sei se me fiz entender. A intersetorialidade, muitas vezes, ela nos... Na governabilidade que a gente vem observando no Brasil, determinadas responsabilidades não ficaram com ninguém. E quando ficaram, muitas vezes, sobrecarregaram, e a escola é uma delas. Ela recebeu todos os postos avançados, quase que possíveis, do Estado. e a sua finalidade com isso. E que núcleos de competência profissionais de fato a gente tem que pensar para ocupar esse espaço, esse campo educacional. São somente psicólogos e assistentes sociais? Existem outras profissões? Por exemplo, hoje a gente ouviu que de manhã tinha uma colega que era socióloga e que tem uma experiência em violência. Então, esses profissionais são profissionais que podem comprar esse núcleo profissional no campo da educação. O campo é algo mais amplo. O núcleo são os núcleos profissionais, as competências que são características de cada um das profissões. Por exemplo, a gente pode investir mais a questão da saúde mental com os assistentes sociais e psicólogos, mas a gente pode investir mais... Pode deixar que eu estou vendo aqui o tempo. A gente também pode investir mais na questão da sociologia, por exemplo, nos estudos de projetos que possam fazer sentido para as escolas. O projeto que a gente teve no Estado, a gente teve a participação de mulheres que eram mães de alunos na rede estadual. dessa proposta, a gente observou que muitas foram para o campo de se tornarem inspetoras, porteiras, mas a atribuição delas no programa era uma espécie de agente comunitário no, vamos dizer assim, no resgate de alunos em um determinado território. Em determinadas metropolitanas, funcionou muito bem. Em outras ou em algumas escolas, ficou na portaria e ficou também na inspeção, na inspetoria, alguma coisa assim. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente tem um núcleo de possibilidades profissionais, profissionais, por exemplo, de tornar, por exemplo, capilar essas ideias, por exemplo, através, essas mulheres poderiam muito bem ser agentes comunitárias de educação. Assim como, por exemplo, a saúde tem... Deixa eu beber um pouquinho de dados. desculpa, mas é porque a garganta ainda está se recuperando. assim como a gente tem os agentes comunitários de saúde, que trabalham muito em parceria, reconhecimento do território, das necessidades do território, a gente tem, por exemplo, a gente pode muito bem empregar, por exemplo, mulheres ou esses agentes comunitários, por exemplo, para nos auxiliar nessa questão de entender um processo educativo no território. Um processo que trabalha com uma pedagogia de fato social, que não se restringe somente à escola. Nela é depositada toda a panaceia de situações e de resoluções em relação aos nossos casos de violência. E a gente deixa passar, porque a gente não tem núcleos profissionais condizentes, muitas vezes, com a realidade da escola que, de fato, possam nos auxiliar a identificar essas demandas que as escolas necessitam e que haja uma conversa com essas escolas. Porque, uma coisa que eu acho muito importante, as escolas, muitas vezes, recusam ou têm uma resistência a determinados projetos, e houve certa resistência nesse projeto do Estado de algumas escolas em receber, por exemplo, assistentes sociais. Por que que é essa resistência? Porque a escola está cansada de receber uma série de projetos e programas que, muitas vezes, não conversam com a sua realidade. Mas, quando o trabalho vai acontecendo, e eu posso dizer isso lá de 2006, quando eu ingressei na prefeitura do Rio de Janeiro, que era uma proposta pioneira no Rio de Janeiro, e que muitos de nós aqui fazemos parte até hoje dessa proposta, que foi ganhando novos contornos, mas chegou com o contorno do Bolsa Família, aquela migração do Bolsa Escola para o Bolsa Família, ainda estava acontecendo quando a gente chegou. Nós percebemos que as escolas, ao longo do tempo, conhecendo esse trabalho e esses núcleos profissionais, a gente provoca uma mudança de movimento na escola. Os jovens nos procuram. Os adolescentes, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você vai trabalhar com a gente, você é professora nova? Isso dá movimento para a escola também. E esses núcleos profissionais, eles também não vão ser para a séria, também vão ter limitações, assim como as escolas têm, porque são limitações que são estruturais e de prioridades, que muitas vezes nós não observamos no legislativo, no executivo. Nós temos o custeio de programas e projetos, mas nós não temos investimento nesses programas e projetos. Isso é algo importante. E muitas vezes a gente quer inventar a roda. O PSE, por exemplo, como a colega falou, há anos tem parcerias. é um núcleo de conhecimentos, um núcleo profissional de competências que pode, por exemplo, fazer um trabalho incrível em relação, por exemplo, à saúde mental, ao bem-estar dos estudantes. Mas, como a colega disse, ele só tem custeio. Não tem investimento. Mas há, é um devaneio nosso achar que não existem propostas operacionalizáveis. Ou é um devaneio nosso achar que nós estamos inventando a roda se já existem propostas viáveis, propostas, inclusive, no nosso Estado, tem um movimento estadual discutindo essa questão, não só da implementação da lei, porque, como eu disse, para além da obrigação legal, a gente tem que ver que elementos justificam a entrada desses núcleos profissionais. É a segurança pública somente que vai responder sobre essa questão dos diferentes tipos de violência que a gente tem enfrentado na nossa cidade e nas escolas, que não é só na escola, a escola faz parte de um território. São diversos tipos de violência. É o populismo penal que vai dar conta das crianças e adolescentes que muitas vezes estão em sofrimento, se auto-lesionando? É isso que a gente espera de uma proposta operacionalizável do Estado e dos municípios? E uma outra coisa, a gente está aqui discutindo vagarosamente essa questão das propostas operacionalizáveis no Estado, mas, pelo meu último levantamento, mais de 150 municípios, através das demandas mais recentes em relação à violência, têm feito contratações de profissionais. Alguns de psicólogos, assistentes sociais, outros com fonodiólogos. estados, mais de 15, já fizeram contratações em número significativo de profissionais. O último, Espírito Santo, acho que foi 322 assistentes sociais e mais 322 psicólogos. Então, assim, há uma preocupação, existem propostas que são operacionalizáveis, o Rio de Janeiro tem essas propostas, e eu admiro muito essa casa colocar esse debate, porque vejo que há uma iniciativa importante de pensar que núcleos profissionais são esses que vão enfrentar essas demandas, essas reconfigurações mais recentes no espaço escolar. Então, eu encerro a minha fala com vocês que o Rio de Janeiro tem proposta, sim. O Rio de Janeiro tem um pioneirismo em relação a esses trabalhos com núcleos profissionais que possam atender às reconfigurações mais recentes do espaço escolar. Inclusive, o próprio sistema de garantia de direitos, muitas vezes, os conselhos tutelares, eles têm dificuldade, às vezes, de identificar que reconfigurações mais recentes são essas. e a gente precisa trabalhar com esses órgãos, fornecendo para eles o que são as questões educacionais hoje. E o que eu chamo de questão educacional? O modo como as nossas crianças e adolescentes estão participando do processo de escolarização. O modo como eles estão existindo no processo de escolarização e sobrevivendo nesse processo também, que não é alheio à sociedade, às relações humanas e à própria violência que a gente tem na nossa cidade. Mas também colocar que nós temos propostas, sim. Nós temos discussões já em andamento há mais de 20 anos. A lei tramitou por 20 anos, a Lei 13.935. Então, há 20 anos, a gente já tinha elementos que justificavam a entrada de outros núcleos profissionais no campo da educação. E parece que a gente está querendo inventar a roda. As reconfigurações são outras. As demandas podem ser outras. Sempre acontecem reconfigurações diante do momento histórico que nós vivemos. Nós não somos alheios aos momentos históricos. Como eu disse, a gente entrou num redemoinho em que a gente colocou como solução, muitas vezes, o populismo penal. E não núcleos profissionais que pudessem trabalhar a questão da democracia, a questão da justiça social, a questão das desigualdades educacionais, que existe dentro do próprio sistema de educação, nas diferentes modalidades de ensino, além das desigualdades regionais brasileiras. Dentro das escolas do Estado, você vai ver uma desigualdade de estrutura de escola. Quando a gente pensar em propostas operacionalizáveis, que nós já temos no Estado do Rio de Janeiro, eu quero ressaltar isso, a gente tem que pensar em todas essas condições estruturais. Os documentos americanos que são tão citados como referência de segurança escolar, todos falam em clima educacional, relações interpessoais, questões de tecnologia, mas frisam bastante sobre essa questão das relações interpessoais e as relações humanas nas escolas. Mas nós não pegamos essa parte, não. A gente quer criar, inventar uma roda com um monte de tecnologia que não impede nada, que não impede lá também. se vocês lerem documentos, por exemplo, de Nova York, que são elementos de segurança física, eles só falam em segurança física, mas não deixam de falar, ainda assim, da necessidade de trabalhar o modo de existência de crianças e adolescentes na cidade. Então, eu encerro a minha fala trazendo essas duas propostas que, para mim, foram muito distintas, uma mais recente, que houve um custeio muito curto, num período muito curto, mas que trouxe resultados, e vocês podem ver nos portais da transparência, significativos para um projeto que, em menos de um ano, trabalhou supostamente a frequência escolar, mas que trouxe também a visibilidade para questões de violência de diversos tipos no Estado, na educação básica, no governo estadual, e, no município, a gente também vem trabalhando essa mesma questão, com outras reconfigurações, um pouco mais avançadas em relação às nossas discussões, pelo tempo que nós temos de experiência, mas que há propostas no Rio de Janeiro viáveis e operacionalizáveis para a gente discutir essa questão da violência nas escolas. Então, eu agradeço a vocês o convite, agradeço por terem me ouvido, minha garganta arranhada, desculpem, mas eu ainda estou me recuperando e desejo que essa casa possa avançar realmente nessas propostas desses núcleos profissionais que sejam condizentes com a realidade do nosso campo da educação e da finalidade que a escola tem ou deveria ter e que a gente ainda está em espaço de disputa também de construção. Obrigada. Obrigado, professora Sabrina. Sabrina, acho que a questão aí parece que a professora traz essa diferença entre o custeio e o investimento. Eu acho que nós temos que nos debruçar um pouco mais sobre isso. Por que que então não há os investimentos e como que nós podemos efetivar, quais são as nossas estratégias para a efetivação desses investimentos e isso diz respeito também à continuidade, descontinuidade de políticas. Também é... Mais uma vez foi reforçado isso, nós deixarmos isso claro, que a matriz da nossa discussão também é o território. E o território não é só um espaço geográfico, mas é um espaço dinâmico, histórico, cultural e também afetivo. E que crianças e adolescentes acabam estabelecendo também vínculos com essas unidades escolares, mas que são vínculos também afetivos. E torna-se então o nosso desafio como, além de colocar para dentro crianças e adolescentes para as escolas, mas como construir esses laços, como manter esses laços e como dar continuidade a esses laços afetivos que temos com essas unidades. Bem como também como podemos pensar aí a participação da comunidade, dos pais e da comunidade também nas próprias unidades escolares e nessas políticas educacionais. E aí podemos então pensar que a questão da intersetorialidade não pode excluir também a comunidade, os jovens, os adolescentes e as próprias crianças também. Então, parece que para nós também torna-se um desafio construir a intersetorialidade, construir uma pauta intersetorial, construir uma agenda intersetorial e uma metodologia também de trabalho intersetorial e isso levando em perspectiva, não de uma maneira pasteurizada, mas também considerando os territórios do nosso Estado. Bom, só algumas... E achei também interessante a questão da patologização. É uma palavra até difícil de se falar, mas tornar aquilo que é identificar, enquadrar determinados sujeitos no quadro da normalidade e a partir daí a gente pensar que alguns remédios, alguns medicamentos serão necessários para nos apaziguar e colocar todos dentro de uma caixinha. E também pensar a escola como não sendo uma unidade avançada do Estado. Achei também bastante interessante essa apoderação. Bom, vamos ao nosso debate. Eu sugiro, então, como forma da gente agilizar um pouquinho e ter mais participação, que nós possamos fazer blocos de três perguntas, de três intervenções. A gente tentando manter aí mais ou menos um minuto para as nossas intervenções, formular as nossas perguntas. As professoras estarão aqui disponíveis, aí também peço às professoras que vão fazendo as suas anotações. Então, teremos três perguntas, a intervenção das professoras, tendo tempo, fazemos mais três intervenções também. Então, aqui estão os microfones à disposição, peço para aqueles que vierem fazer as suas intervenções, digam o nome e qual a instituição estão representando ou não, se não estiverem representando nenhuma instituição, mas somos todos cidadãos e cidadãs. Então, microfones abertos. Aberto? Aqui eu sou batim. Bom, obrigada, mesa, Jocelene, Sabrina, Soli, professor Sérgio, acho que foi muito importante ouvir vocês, eu acho que a gente tem uma confluência aqui com as mesas da manhã, acho que temos alguns pontos em comum. Queria destacar do trabalho da Jocelene, muito obrigada por trazer para a gente essa lembrança de que a escola também é um lugar de reprodução da desigualdade social. Temos, desde 1980, um grupo de trabalho muito importante na Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha sobre essa questão do fracasso escolar como o fracasso da escola, e apontando a desigualdade social como aquilo que traz certas desvantagens frente ao processo de escolarização. Então, acho que isso é superimportante. Acho que, das falas hoje, obrigada por ter lembrado isso, além das outras questões que você trouxe que são extremamente fundamentais. eu queria só problematizar um pouquinho o que a Sabrina trouxe, acho que você concordaria comigo, que é essa questão da demanda. Veja, desde manhã a gente está falando sobre isso, os atos, inclusive o ato de violência, ele é sustentado por um discurso. existem discursos que permeiam a educação hoje e que não necessariamente são discursos que tomam uma perspectiva crítica da educação, da sociedade, da violência, etc. Então, acho importante a gente pensar que aquilo que a gente vai escutar da escola precisa ser também trabalhado por uma escuta qualificada. acho importante dizer isso porque a escola demanda medicamento, a escola demanda patologização, mas, na verdade, a escola está atravessada por um discurso dominante que é patologizador e medicalizador da infância e da juventude. Então, é só uma questão que acho que a gente precisa antenar para isso. Em relação à proposta operacionalizável, eu queria acrescentar uma, que é assim, eu acho que a gente precisa unir, nos unirmos em função de uma formação continuada dos professores. A universidade, ela pode ser aliada nesse sentido, de que a gente tenha aí uma formação de educadores permanente que a gente conte com essas perspectivas críticas. Acho que sociologia, antropologia, fonodiologia, psicologia, psicanálise, tem muitas contribuições a dar. É isso. Obrigada. Obrigado. Próximo. Só pedindo para nós tentarmos nos manter nesse um minuto. Eu sei que é um pouquinho, mas para a gente operacionalizar. Pois não, o nome e... boa tarde a todos, todas e todes. Sou professor Mário Sérgio, sou coordenador do Programa Saúde na Escola no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu queria dar uma atribuição no sentido de uma provocação, aliás, duas provocações. A primeira, com relação à verificação dos recursos que são destinados para os municípios do Programa Saúde na Escola. Esses recursos vêm de fundo federal, direto para os fundos municipais de saúde, mas, muitas vezes, eles não chegam aonde deveriam chegar. Então, a gente, às vezes, fala muito da falta do recurso, da falta de apoio ao espaço da escola, das equipes da saúde da família que estão nesses territórios de extrema vulnerabilidade social, de segurança alimentar e outros fatores que são critérios do PSE, mas esse recurso, muitas vezes, ele não é utilizado como deve ser. E aí, eu queria provocar no sentido de que cobrasse Brasília, o Ministério da Saúde e Educação, a verificação da aplicação real dos recursos do Programa Saúde na Escola quando eles chegam no Fundo Municipal de Saúde. Haja vista que esse recurso, ele é destinado para o custeio do programa. E a gente tem aí uma série de materiais, uma série de recursos que, na precarização do serviço de saúde e educação, a gente não consegue comprar porque o recurso não chega como deveria. E aí, essa provocação é de fiscalização mesmo, de provocar Brasília para que cobre dos municípios esse recurso que vem do governo federal. A outra questão seria, com relação à intersetorialidade, a gente fala aqui da questão universitária, e a extensão universitária é o caminho para que isso aconteça, de fato, dentro dos territórios do município. Em Duque de Caxias, a gente tem feito isso com as universidades locais, com algumas instituições locais, porque a gente entende que o serviço público não tem pernas e braços para dar conta de todas as questões que chegam dentro da unidade escolar ou dentro da unidade de saúde. E a gente também tem aqui, como foi citado hoje pelo professor Diogo, a questão do adoecimento dos profissionais de saúde e educação. Então, quem cuida de quem cuida? é uma outra questão que eu queria colocar aqui como provocação para que a gente refletisse sobre isso. Obrigado. Obrigado, professor. Próxima, próxima. Boa tarde. Eu não tenho palavras bonitas para falar, não, mas vou tentar falar aqui. Diz o seu nome para a gente, por favor. Eloísa Helena. Umas coisinhas que eu fiz, umas anotações, que é, como ele falou, uma provocação. Eu gostei de tudo, todos os palestrantes, gostei muito. Não tenho, assim, nada a falar, que tudo foi legal. Estou gostando muito de estar aqui participando. Mas é o seguinte, eu poderia ficar aqui me prolongando, mas não vai dar, porque é só um minutinho que a gente tem. Então, eu sou merendeira do município e não sei se vocês sabem o que é uma merendeira readaptada, mas eu vou falar. Eu, por exemplo, sou uma espécie de bombril. que eu faço quatro utilidades na escola, que eu sou inspetora, merendeira, porteira e secretária. Então, eu anotei aqui, nas minhas experiências da escola pública da cidade aqui, do município do Rio de Janeiro, eu anotei uma série de coisas que eu vou falar para vocês, o principal, para mim, que eu não posso me prolongar. eu vejo, assim, que o que está de violência na escola é um conjunto de coisas. Primeiro, para mim, em primeiro lugar, é a má gestão. Segundo lugar, falta de fiscalização. Terceiro lugar, cuidar realmente da saúde mental dos alunos, até dos profissionais, também, que a gente está adoecendo. eu mesma já tive vários problemas, depressões e transtorno bipolar, e já fiz tratamento. Estou de pé até hoje. Preconceito, realmente, e uma principal também que eu acho muito, falta de diálogo, falta de comunicação, porque eu sou testemunha disso. Aí eu vou falar, assim, um exemplo que nós tivemos numa escola, que eu não vou dizer o nome da escola. A gente tinha um aluno, também não posso falar o nome dele, ele tinha 15 anos. Esse aluno, eu o botei várias vezes para dentro da sala de aula. E, algumas vezes, o professor falava para mim, para que você está colocando ele para dentro da sala de aula? Deixa ele aí mesmo, aí fora, no corredor. Ele está me incomodando aqui dentro, ele não pode entrar. Aí, esse menino acabou sendo baleado na comunidade, ele morreu baleado. E um exemplo que eu vou dar, ninguém foi no enterro dele. Ninguém. Nem eu, era uma representante do SEC, do Conselho Escola Comunidade, ninguém me convidou, me falou assim, vai lá no enterro dele, já que você quer. Esse é um exemplo. E um outro exemplo que eu vou dar, esse é do Escola do Município. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é do Estado. eu fiz um estágio na escola, eu só vou falar o nome, Souza Marques, e essa escola, eu fiquei muito assim de frente com os adolescentes lá, e eu conversei uma vez com um rapazinho que ele falou para mim que eles não tinham, que eles queriam ter mais diálogo com o diretor. Até o diretor, acho que era André, eles não tinham diálogo, falta de diálogo que estava acontecendo na escola. Aí esse menino acabou, esse menino acabou que foi preso. No final, eu estava fazendo o meu relatório para o meu TCC, e no final eu só pude assinar ali que ele foi preso. Estava fazendo um trabalho com as mães, na verdade, mães dos alunos. E eu fiz um negócio muito bacana, um trabalho muito bacana, mas, infelizmente, às vezes, a gente não tem como fazer mais. Por quê? Porque a gente não tem um suporte. Eu sou formada em Ascência Social, me formei em 2016 pela Uniswam, e eu trabalhei de oito anos dentro de uma escola do município, no Complexo do Alemão. Fui muito, uma pessoa muito dedicada, muito dedicada mesmo. Não tenho arrependimento. Conversei com muitos adolescentes, muitas crianças, e vi alguns morrerem, infelizmente. E vi também, e tenho hoje um amigo que tem 24 anos, também foi aluno dessa escola, Luciano Daniel, ele tem um projeto no Alemão, ele já deixou até de helicóptero ali no Alemão. Esse era filho de bandido, e, no entanto, ele é um aluno exemplar. Só isso que eu tenho para falar, tem mais coisas, mas não adianta, porque o tempo é curto. Não vou me prolongar. Obrigado, Maria Luísa. Eu tenho que fazer esse papel chato, gente. Infelizmente ou infelizmente, não sei, mas sempre cabe a alguém fazer esse papel. Bom, foram três, mas, como só tem mais uma intervenção, podemos abrir para ela? Então, por favor, seu nome. Boa tarde. Então, depois, o Carlos Henrique, pode ser mais ele, e depois, então, a gente passa para as conclusões, que eu acho que a gente não tem muito mais tempo. Sim, isso. Então, após as intervenções, a gente faz, passa para as professoras, as professoras respondem, e já vão fazendo as suas considerações finais. Pois não, por favor, nome e a instituição. Boa tarde, Sérgio. Fomos colegas, conselheiros estaduais de Direito da Criança e Adolescente. Eu sou Bárbara Salvaterra, servidora estatutária da Secretaria Estadual de Saúde. Conheço de longa data a Jôsia, eu admiro muito a atuação, militância, trabalho, formação acadêmica dela. Leio muito a professora Sueli, e sou profunda admiradora do UNIAP. Enquanto eu estive coordenadora do Programa de Saúde na Escola do Estado, foi a nossa grande referência. Bem, tem aqui várias pessoas admiráveis, como a Dilma, o professor Mário, que acabou de falar, a Ana que coordena, a Rejane que me convidou, que é coordenadora do Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Estado. E eu faço questão de citar esses profissionais para ressaltar a importância da participação da saúde, dos profissionais de saúde nesse espaço intersetorial. Dentro da saúde, nós temos as nossas disputas internas. Então, essa patologização da infância, esse modelo hospitalocêntrico e medicalizante, ele está muitas vezes em disputa com a promoção da saúde, essa perspectiva ampla que busca entender a determinação social e trabalhar de forma biopsicossocial, verificando as multifatorialidades. Então, assim, é importantíssimo que a saúde e o Programa de Saúde na Escola, a sua representante, sejam convidados continuamente para participar desses espaços, porque a não valorização desses profissionais que trabalham 15 anos, há décadas, exatamente nessa interface, é uma impossibilidade de continuidade do trabalho deles. E o fato do Programa Saúde na Escola, o que o professor Mário Sérgio falou, não é que não consiga executar para investimento, não consegue executar, não consegue executar. O recurso vem do Ministério da Saúde, cai no fundo estadual, ou, perdão, cai no fundo municipal da atenção primária e não é executado. E a função fiscalizadora é também dessa casa, é também da LERJ, é também do TCU, a nível federal, e do TCM. Então, é muito importante, e aí, para finalizar a minha fala, eu gostaria de fazer uma pergunta, então, para as palestrantes destacar, destacar, pontuar, então, o que acha que a gente precisa incrementar e avançar no papel da intersetorialidade com a saúde, e falar que nós, desde 2019, a gente vem elaborando um guia estadual de enfrentamento à violência, à cultura de paz nas escolas. A referência é, são publicações da Fiocruz, do Instituto Sou da Paz, do Pronace, que desde 2009 também tinha publicações, mas, enfim, a gente usa experiências municipais, estaduais, e aponta o que é esse mosaico da rede intersetorial. E a gente aponta, principalmente, que é importante o profissional que está na ponta, tendo que lidar com a criança em situação de violência, ele saiba constituir a rede quente. A rede quente são os profissionais que fazem um trabalho atuante no território. Então, em vezes, a rede estruturada, a rede oficial, ela não vai funcionar, e a gente tem que saber atuar e mapear essa rede quente. Então, muito obrigada, agradecer o espaço e ressaltar essas questões. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Muito bom revê-la. Boa tarde a todos. Eu já me apresentei de manhã, mas, para quem não me conhece, sou o Carlos Henrique, estou como conselheiro tutelar do Sexto Conselho de Duque de Caxias. Bom, eu queria fazer uma colocação que eu penso, e aqui é como é um debate, de vital importância à saúde mental de nossas crianças e de nossos alunos. Vou falar como conselheiro tutelar. Muitas das vezes, nós recebemos relatórios de FICAI ou de evasão escolar, e nós fomos verificar, vou dar um exemplo, teve um mês em que eu recebi 70, todos os conselheiros receberam 70 de FICAI. principalmente depois da pandemia, que agravou cada vez mais. Então, nós estamos tratando não só de um período, mas de um período de pós-pandemia que agravou cada vez mais. Então, a saúde mental dos nossos alunos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes é muito preocupante. Uma FICAI que eu recebi de uma evasão escolar, de uma criança, e isso acontece. Os conselheiros estão aqui, eles podem até confirmar isso para vocês. Dentro de uma evasão escolar ou de falta sem justificativa, nós encontramos crianças, trabalho infantil, abuso sexual, bullying e diversas outras situações que na escola, aí que entra... Desculpe, gente, é minha posição, posso estar errada. do trabalho do psicólogo, o trabalho de um agente escolar que possa identificar esse problema. Chegou para o Conselho Tutelar quando a violação do direito já estava e várias violações. Então, como é que nós tratamos isso? Eu durmo um período da minha vida, vivo um período na minha casa e o outro período, o terceiro período, é na escola. Eu só vou sair de lá na faculdade. e se eu pegar uma criança em desenvolvimento, criança, eu consigo, não vou dizer solucionar todos os problemas, que quiser a gente poder solucionar, mas minimizar os problemas que esse adolescente, quanto criança, teve com a sua família. Muita, muita situação é preocupante para a gente. Eu coloquei aqui, para ser bem breve, como é que a gente descobre? A gente está falando de violência, violência nas escolas. É a terceira parte da vida do cidadão que está ali. E em desenvolvimento. Papai e mamãe trabalham, chegam em casa, não dá tempo para falar com a criança. Onde ela aprende? Onde ela é educada? Dentro da escola. Aí eu venho aqui, para ter uma provocação. o que provoca a violência e certos tipos de violência. O que controla e como controlar essas violências e os seus tipos. E como solucionar diversos tipos de violência. Como que eu posso fazer isso como conselheiro tutelar, já que o vínculo ou a violência já está estampada e já está crescendo ou já está criada dentro da escola que já veio através do seio familiar. Então, eu vejo uma importância muito grande do profissional e da parte da saúde e principalmente do psicólogo para tratar dessas situações. E uma sugestão que eu vou dar aqui, Sérgio, para ser rápido, é uma coisa que eu trabalhei numa época onde existiam os PETs, que é Programa de Reindicação de Trabalho Infantil. Nas escolas, principalmente naquelas escolas que tinham espaço, que são os CIEPs, eles eram bem aproveitados. Nós tínhamos esporte, falei até com um amigo ainda há pouco aqui no intervalo, esporte, música, várias situações. O que é a sugestão? é criar um espaço para que seja reativado, não o PET, mas sim um programa de enradicação da violência escolar, utilizando o esporte, cultura, música. E aí é o seguinte, incluindo os familiares também, que possa ser nos finais de semana. Eu acho que a gente precisa ter, como o nosso deputado falou aqui, se for criada uma situação, e tem que ser emergencial, a gente não tem mais tempo, não existe mais como a gente esperar um pouco mais, porque nossas crianças já estão se tornando adolescentes, e tem adolescentes que nem têm filhos mais, porque estão morrendo através da violência que está sendo gerada em todos os lugares, não vou falar só em comunidade, não, vou falar nas cidades que até não têm a comunidade, mas a violência está sendo gerada através daquela criança que se tornou jovem e que não vai mais ter filhos. Eu tenho jovens que eu conheço que não teve filhos e morreram, ou bala perdida ou assassinado, entendeu? Pelo tráfico ou por uma outra situação. Então, eu concluo aqui que é muito preocupante e eu acho que está na hora. Eu falo como conselheiro tutelar, mas eu falo como cidadão e morador do meu município. Nós precisamos com urgência. Está bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Só para, assim, pontuar, a FICAI, ficha de comunicação do aluno infrequente, então, ela surge também a partir de uma política estabelecida de um TAC no termo de ajustamento de conduta entre a Associação Estadual de Conselho Tutelar e o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Educação. A partir desse TAC, então, foi estabelecida uma resolução, a Resolução 5533, uma resolução da Secretaria Estadual que estabelece todo esse fluxo, que não é só a ficha, mas estabelece o que é infrequência e o que se faz, quais são as etapas para se trabalhar essa infrequência. Infelizmente, esses fluxos não estão estabelecidos nos municípios. Talvez a gente também tivesse que pensar isso também para os municípios. Professor Antônio. Ok, obrigado. Então, passamos às nossas professoras, a Solidez Lange, a Jusceline de Assis e também a Sabrina para fazerem as suas colocações com relação ao que foi trazido para nós. E, a partir daí, também já podem ficar à vontade para fazer as suas considerações. Finais. Muito obrigado. Essa questão da... Desculpem. Essa questão da intersetorialidade não é algo fácil de acontecer. Parece que a gente está falando aqui que tudo vai ser resolvido pela perspectiva intersetorial. intersetorial. A perspectiva intersetorial é uma lógica de trabalho, de rede de proteção, porque a gente está falando de criança e adolescente aqui, mas de toda uma proteção escolar, de todos aqueles que compõem o espaço escolar, que precisa de consistência, que precisa de persistência. como eu vou repetir novamente, não é uma questão de você fazer uma reunião com a saúde ou um seminário com uma outra secretaria, uma outra política de assistência, que vai dar conta da intersetorialidade. A intersetorialidade é algo que precisa ser provocado e, muitas vezes, forçado por nós na situação de garantir que realmente a criança e adolescente sejam prioridade na nossa escola, na nossa sociedade, conforme a lei, conforme os dispositivos legais. a questão é que não é através de trabalhos ou núcleos profissionais que já violam direitos que nós vamos conseguir a garantia desses direitos, dentre eles, a ausência, por exemplo, de determinadas violências no espaço escolar. Porque muitos desses núcleos profissionais que são sendo colocados agora como resposta para essa questão da violência são violadores de direitos. nosso próprio Estado. Então, nós temos que pensar que essa lógica intersetorial já existe, ela está sempre em construção. Por quê? Porque nós estamos sempre verificando reconfigurações das nossas demandas conforme os nossos momentos históricos, como eu falei, dos nossos redemoinhos que nós estamos vivenciando aqui. E essa rede também muda. Essa rede precisa mudar, ela não pode ser a mesma sempre. Nós precisamos ter novas perspectivas intersetoriais. A questão é que perspectivas intersetoriais, que núcleos profissionais de competência nós vamos garantir ou tentar garantir no campo da educação para atender essas demandas. intersetoriais. Então, essa é uma questão que eu deixo aqui. Que núcleos profissionais conversam com o campo da educação? E com a finalidade que, supostamente, nós atribuímos às escolas? Os sentidos que a escola tem ou que possa vir a ter, um devido aí da escola. Então, eu deixo essa reflexão para vocês aqui diante do estado de coisas que nós temos vivenciado em relação a essa questão da segurança física e a segurança escolar ou, conforme nós vamos adentrando os estados, nós vemos uma série de formulações diferentes para essa questão da segurança escolar. Obrigado, professora. Eu vou trazer algumas questões que foram abordadas, mas também vou jogar, ainda que a gente não tenha chance de resolver aqui, mas que a gente reflita um pouco isso nos caminhos por onde a gente passar. Então, hoje, o município do Rio de Janeiro tem 705.659 estudantes. Todos os assistentes sociais e psicólogos que atuam na rede municipal de ensino, eles estão alocados no núcleo interdisciplinar de apoio a unidades escolares, que tem hoje 179 profissionais, sendo 65 psicólogos, 70 assistentes sociais e 44 professores. Ou seja, a gente atua numa das maiores redes públicas de ensino, não só talvez do país, mas da América Latina. Então, essa questão, talvez, eu quero deixar para vocês, se hoje, conforme eu comentei no início da minha fala, que, para mim, mais do que negligência com relação ao atender de uma demanda tão urgente, conforme foi colocado, há um projeto político. Porque a maioria das demandas que aparecem no campo da educação, certamente, se vocês fizerem um mapeamento das notícias e das falas dos nossos gestores públicos, eles apontam como resolutividade para o profissional do serviço social e da psicologia, uma vez que a educação já está, já vem aí historicamente tentando aí se equilibrar na resolução de questões que surgem no chão da escola. Então, eu penso ainda que, se a gente fosse, talvez, aquele profissional do serviço social, como muitos ainda pensam, o profissional do serviço social e da psicologia como panaceia para resolver todos os problemas, ainda que fosse por isso, quem acredita em uma proposta com essa estrutura não conhece os princípios norteadores do serviço público, a questão da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Que, com esse quadro e com esse quantitativo de alunos e de escolas que a gente tem hoje no município do Rio de Janeiro, a gente tem que refletir se a gente tem condições de responder a essas demandas que são encaminhadas para o campo do serviço social e da psicologia. Um outro elemento é que, nesse núcleo, e que estamos sendo convidados para atuar nesse trabalho, são profissionais que atuam nas escolas com natureza, são profissionais que têm formação generalista, o psicólogo e o profissional de serviço social, ele pode atuar em muitos campos. Ele tem natureza generalista, ele tem uma natureza de trabalho interdisciplinar e ele justamente está sendo convocado para cuidar de um outro conceito que a gente não falou aqui, mas eu vou reforçar, que é a interseccionalidade. Então, a interseccionalidade é a soma de um conjunto de situações, de expressões da questão social que a gente tocou hoje ao longo do dia. Então, nessa estrutura, eu pergunto a vocês que Estado é esse? E se esse Estado, de fato, conforme colocou aí o colega de Caxias, se ele quer responder, se ele quer resolver. Aí tem dois elementos. Além da ausência de investimento público, para dar respostas concretas a essa situação, tem um outro elemento, que a escola, eu falei, é um espaço de produção, reprodução das desigualdades, do saber. A escola, essa educação hoje, ela dialoga pouco com a universidade. Então, a gente está atuando dentro de um problema pouco diagnosticado. A universidade, ela tem esse papel, sobretudo a universidade pública, ela tem esse papel de ajudar a gestão pública a responder de forma eficiente para a sociedade. Mas, será que ela é consultada? será que as pessoas que efetivamente vivenciam esses problemas, eles são consultados? Porque muitos deles sabem responder. Eu esqueci também de falar uma outra questão, que lá no núcleo interdisciplinar, junto com a minha colega Flávia, que está aqui, Flavinha, a gente acompanha a medida sócio-educativa e, recente, apareceu uma matéria no jornal onde os meninos até falavam, até deram voz para eles. Ah, bem, eu vou ao CREAS para assinar um documento. E aí, isso foi uma matéria produzida com apoio de quem tem que monitorar e, na minha avaliação, não monitora. Porque, de fato, quem foi ao CREAS, de onde eles estavam falando, eu já tenho 20 anos de serviço público e já transitei em muitas dessas políticas, é um prazer imenso, ver a amiga Bárbara Salva Terra, que a gente já se cruzou profissionalmente em outros lugares. Então, quem for visitar um equipamento de proteção social especial, que é onde chega no limite, ali é o atendimento no limite, você tem que responder naquela hora. Vai entender que, de fato, o que dá para fazer naquele espaço é só assinar um papel mesmo, ainda que se tenha profissionais com competência e com boa vontade, mas, com boa vontade, a gente não muda o mundo. Então, eu acho que um ponto principal é a gente pegar essas ações, que são ações essenciais, ela tem que ser política pública que perpasse o governo. Porque tudo que está sendo proposto aqui, vocês sabem, assim bem como eu, quando chegar em maio do ano que vem, a gente muda. Ainda que dê certo, ainda que esteja dentro, que a gente faça alguma coisa que esteja avançando, ela vai mudar, porque a gente vive em um Estado que não tem compromisso social com a população que os elegeu. Então, independe de prefeito, independe de governador, independe de secretário, ainda que ele queira dialogar, nesse formato de política, ele tem que ser refeito, ele tem que ser implodido, repensado, reproposto, porque as condições que eles têm hoje e a gente também peixona pouco. Porque a gente vê aí em outros países, a gente está aqui falando ao som de toda uma movimentação, mas a gente ainda vê as pessoas muito presas àquilo que eu posso conseguir como servidor público ou como cidadão conquistar individualmente. Então, eu acho que o seminário está ótimo, as nossas falas estão importantes, mas a gente tem que sair daqui com essa incomodação. O que eu posso fazer diferente desse lugar? Quem eu posso incomodar? Porque, assim, a Flávia me conhece. Eu estou aqui falando, estou falando pelo Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou testemunha das péssimas condições, porque com esse número de profissionais atendendo uma rede tão problemática, a gente tem um número exacerbado de colegas adoecendo, mas adoecendo mesmo, se exonerando, não tendo mais condições de trabalhar. Cada dia cai um. Cada dia cai um. E não me resta dúvida, eu não sou médica, mas não me resta dúvida que tem a ver com as condições de trabalho. Então, assim, tem um monte de situações aqui que eu poderia trazer. Falei um pouco disso, porque as nossas gestões precisam entender que esse número não responde a essa urgência. é que a gente precisa sair daqui pensando quais, coletivamente, quais serão os caminhos que a gente vai precisar trilhar para mudar essa realidade. A gente não vai mudar o mundo, porque os problemas, eles não são... A escola não é uma ilha, os problemas, eles não acontecem só na escola, é um problema estrutural. Então, se não houver mudança nas estruturas, as formas de opressão e de adoecimento, elas vão se perpetuar. É isso. Obrigado, professora Jocilene. É que nem que não éramos crianças, quando a gente falava mãe, meu irmão está implicando comigo. Nos implicamos e também talvez tenhamos que implicar mais pessoas. Professora Sueli, por favor. Não, agora foi. Agora foi. Eu fiquei, assim, provocada em trazer uma reflexão ou pensar junto sobre essa discussão da intersetorialidade. Que a gente ouve isso há tanto tempo. Questões complexas, como violência, não é possível de pensar que uma equipe ou que uma única instituição, ou mesmo um setor vai dar conta de resolver toda a sorte e complexidade que qualquer situação de violência vai trazer. Você pensa em violência contra a criança, ou abuso sexual, violência parental, ou violência contra a mulher, qualquer situação de violência. A violência do racismo, enfim, que seja. e a gente há muito tempo, pelo menos desde a redemocratização, a gente ouve, não, tem que fazer um trabalho a partir de uma perspectiva da intersetorialidade. A gente ensina isso e aprende isso até na formação. Mas a gente problematiza pouco o que é essa intersetorialidade. E como é que se estabelece essa estratégia ou esse modo de trabalho. Então a gente fala de intersetorialidade e muitas vezes a gente sequer conhece quem são os atores e os parceiros desses outros setores ou desses outros campos de atuação pública e dos movimentos sociais. Porque a gente começa também a deixar os movimentos sociais de fora. Quando falamos em intersetorialidade, a gente só pensa no conjunto de instituições públicas. E aí a gente já alija a parceria com os movimentos sociais. A gente pouco conhece quais são os atores, a forma de organização e a missão desses outros setores. Não raro, a escola pouco sabe o que o conselho tutelar tem que fazer, o conselho tutelar também às vezes confunde missões e atuações, idem para a educação, idem para a saúde, etc., etc. Então a gente conhece pouco esses parceiros, seus objetivos, suas missões, e como que eles trabalham e com que equipes contam ou não contam, enfim. A gente pouco pactua o horizonte de trabalho. A gente meio que diz assim, isso daí é, a gente precisa da ajuda do outro para o outro realizar. E a gente confunde a intersetorialidade com o encaminhamento. a gente também raramente, eu estou falando a gente enquanto município e enquanto território. Eu trabalho na área de violência há 30 anos. Eu conto nas mãos em uma experiências que são de fato de parceria interinstitucional. Então, assim, a gente, essa ideia de conseguir mapear um fluxo de trabalho é resultado de muitas etapas anteriores que a gente raramente conseguiu trilhar. E aí, fluxo de trabalho, discussão de caso, planejamento de atuações diante das situações de concretas naquele território, raramente a gente conseguir, consegue chegar nessa etapa porque a gente não trilhou as anteriores. E com o agravamento, digamos assim, que a gente está falando de uma intersetorialidade de uma rede que é muito dinâmica porque é uma rede precarizada. São instituições que trabalham com contratos provisórios e que aí você faz todo um trabalho de investimento, de conhecimento dos parceiros do território e um ano depois não é mais ninguém, mudou todo mundo porque os contratos caíram, é uma outra equipe que está chegando agora, etc. Então, esse desafio da intersetorialidade envolve, assim, a experiência que eu tenho, envolve duas perspectivas, uma intersetorialidade de cima e uma de baixo. a intersetorialidade de cima é entender que isso tem que ser uma política pública, etc., etc., tem que ser respaldado, isso tem que estar na dinâmica institucional dos diferentes setores, isso tem que estar previsto como modos operantes de execução de política pública. E vira sempre uma recomendação, não é um modos operantes, não está inserido no planejamento de execução das políticas públicas, está como um horizonte, como uma recomendação, como desejável. Isso é por cima. E o por baixo é quem faz intersetorialidade na prática somos nós. Somos nós que estamos na escola, na unidade de saúde, no CRAS, no CREAS, mapeando aqueles parceiros, indo lá tomar cafezinho, comer um bolo, conversar, ir na semana que vem, ir no sei o quê. eu não estou falando de redes de pessoalidade, eu estou falando que intersetorialidade se faz com pessoas. E é provisório, como tudo nessa vida, ainda mais com essa rede precarizada. Então, acho que a gente tem que pensar, assim, se isso não for instituído como modos operantes de política pública, como um modo de trabalho, dois agentes dessas, e pensar intersetorialidade também incluindo os movimentos sociais que a gente nunca pensa. A gente pensa que são parceiros, mas dificilmente a gente consegue incorporar. A segunda provocação, aí é uma provocação mais pesada, que a gente sempre fala assim, olha, a gente, quando acontece uma situação de violência na escola, enfim, a ideia que a gente tem é que as instituições fracassaram. A ideia que a gente tem é de fracasso, que não deu certo isso, que não deu certo a inclusão desses meninos, que não deu certo a promoção, que não deu certo. E aí, a minha inquietação e provocação, e que não sou eu que estou formulando, tem alguns autores do campo da sociologia, da violência, que falam que muitas das vezes este fracasso é o sucesso de um modelo excludente. Ou seja, que esse fracasso escolar, que a criminalização dos pretos, pobres, periféricos, é um fracasso. Quando alguns autores chamam a atenção para que, assim, esse é o êxito de um determinado modelo, é o êxito de um modelo neoliberal excludente. quer dizer assim, legal que está tudo fracassando, porque é assim que a gente se reproduz. Então, só para colocar isso nos nossos horizontes de inquietação. E não é à toa que, assim como a escola ou qualquer instituição, a saúde também não está livre disso, a gente também reproduz falas excludentes. A gente também, qualquer setor. Então, esse exercício crítico e autocrítico, ele tem que ser uma constante. Assim, não existe um setor mais, aquela metáfora iluminista, mais racionalizada, não existe. Todos os setores de políticas públicas, eles têm movimentos instituintes de reflexão, de crítica, e têm movimentos e setores de reprodução de desigualdades. E a gente tem que estar atento ao, acho que, o tempo todo. É isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Acho que a gente pode pensar na, o quanto é perverso, eu perverso no sentido aí do lado da, para o meu lado, puxando para a minha sardinha, o quanto que se goza com o fracasso do outro, o quanto que esse sistema goza com o fracasso, os nossos ditos fracassos. Então, muito obrigado, muito obrigado à disponibilidade de vocês três. Acredito que, para nós, foi, assim, bastante satisfatório. claro que vamos continuar com esse debate, e principalmente no que diz respeito, como tiramos do papel, do papel, entre aspas, e começamos a implementar. Eu acho também muito interessante, também nós podemos perceber o já e o ainda não. E se nós pudéssemos também trazer também para os nossos próximos encontros, as nossas boas práticas, aquilo que nós temos construído, aquilo que a gente tem implementado, para que nós não falemos só dos nossos fracassos, mas também possamos falar das nossas conquistas e construções saudáveis. Então, Ariane e professor, eu não sei, Antônio, se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, e acredito que nos encontraremos em breve. Um grande beijo, um grande abraço para todas, e um bom retorno para cada um de nós. Obrigada.